O destacamento de Polícia Militar de Presidente Vargas, comandado pelo Sargento Oresvaldo, está desenvolvendo um trabalho de prevenção na comunidade. Além de diversas rondas empreendidas durante o dia e a noite, com o intuito de coibir quaisquer atos de vandalismo, violência e também tráfico de drogas, cujo crescimento vem preocupando autoridades de várias cidades da região, a partir de agora, blitz serão frequentes. Olha, a Polícia Militar, primeiro, estamos fazendo conscientização, conscientizando as pessoas que, de menor de idade, não podem dirigir, principalmente crianças que têm 11, 12, 13 anos de idade. O menor em si já não pode, primeiro na cidade. O que nós estamos fazendo? Primeiro, nós fomos nas igrejas, falamos com os pastores, para poder comunicar aos irmãos, pessoas da igreja, que frequentam as igrejas, para que eles comuniquem. É proibido quem tem o cidadão lá, que tem filho de menor, que pegar motocicleta e sair andando. Não pode na rua, é proibido. Então, consequência que vamos trazer? Uma criança dessa não tem responsabilidade nenhuma, se ocasionar um acidente, quem vai responder é o pai. Agora, com essa nova lei, a multa passou para quase ao menos 2 mil reais, muito puxado. Então, nós estamos conscientizando as pessoas, primeiro, para que eles possam saber o que está acontecendo, para tomar a providência, para evitar de um menor que está numa motocicleta. Porque só quem vai responder, infelizmente, vai ser o pai da pessoa. E as multas estão muito pesadas e a pessoa vai responder judicialmente. O que nós vamos fazer? A motocicleta que nós pegamos agora com criança, pegamos a criança, nós levamos para a doença de polícia, é chamado o pai, lá vai ser feito o BO. E o pai dele vai responder na justiça e a motocicleta vai ficar apreendida e vai ser levada para até Curubiri. Em todo o município, serão desencadeadas atividades de polícia ostensiva em suas diversas variáveis, visando a preservação da ordem pública. Em relação ao caso de motocicletas, que eles usam aquelas descargas horríveis, os cadrões, que prejudicam a audição da população, como é que vai ficar essas questões também? Olha, essa questão, nós estamos batendo em cima. Inclusive, nós já apreendemos várias motocicletas, algumas foram retiradas, aliás, todas elas foram retiradas, os cadrões. E essa mesma conscientização que eu quero passar para os pais, para permitir aos filhos deles, às crianças, dirigir a motocicleta, vou passar também para que eles não permitam que o filho, ou eles mesmos, coloquem esse cadrões na motocicleta deles. Porque se colocar, nós vamos apreender a motocicleta, certo? E vamos retirar o cadrões e salvar a saída do quartel ou da doença de polícia, quando tiver se analisado, resolvido o problema. Certo? Então, estamos conscientizando as pessoas, estou pedindo, eu estou pedindo, encarecidamente, às pessoas, aos pais de famílias, que, por favor, não use o cadrões e não permitam, em posse nenhuma, uma criança menor no volante de uma motocicleta. Eu digo da moto, porque é o mais comum, mas também em carros, em carro também, está todo mundo proibido. Então, o cadrões, nós já falamos, estamos pedindo, estamos conscientizando as pessoas, agora a Polícia Militar vai usar da lei e vamos usar uma rigor. As pessoas nunca mais puderem, se derem preferência, não usarem mais o cadrões na cidade. Com isso, nós temos um suporte, que é o carro e mais o veículo, para podermos fazer o serviço na cidade. O que acontece? Eu, mas toda a minha equipe, estou aqui, ou não, o pessoal pode rodar até 12h30, 1h da manhã, 1h30, por isso menos bairros. Jari, o Maconhão e pelo centro da cidade, onde tem mais um índice de ocorrência mais alto. E, graças a Deus, com isso, nós conseguimos diminuir. Por que conseguimos diminuir? Porque nós batemos em cima das pessoas, que nós já sabemos que são as pessoas que fazem esse tipo de roubo, esse tipo de crime. Batemos em cima deles e conseguimos, graças a Deus, conseguimos diminuir, tranquilo, esse tipo de crime, que é o crime de arrombamento, de assalto, que quase nós não ouvi mais ouvir falar do que aconteceu na nossa cidade. Bom, em relação ao caso de pessoas que costumam estar conduzindo motocicletas e sem o uso do capacete, vocês vão estar dando uma atenção a isso também? Tranquilo. O que acontece? A cidade é uma cidade pobre, então nós não podemos chegar para um cidadão e fazer tudo que a lei manda em cima dele. Capacete, documentação, habilitação. O que é que a PM está fazendo? Nós estamos indo por partes. Primeiro estamos conscientizando disso, do menor e do cadrão. Posteriormente vamos passar para habilitações, capacete, documentação do veículo, mas isso tem que ser numa escala com calma, porque a cidade não tem condição de absorver de uma vez isso, porque por certeza vai prejudicar muita gente, mas nós vamos mudar futuramente, vamos fazer serviço. A PM disponibiliza de um instrumento de grande utilidade para seu trabalho investigativo e de combate à violência, o DISC denúncia. O cidadão poderá realizar denúncias anônimas através do número 999048022, que resultarão em investigações por parte dos órgãos competentes e com garantias de sigilo absoluto.